A Esfera do Dinheiro Todos os filmes deste ciclo são lindos de morrer. Alguns são obras-primas, outros são grandes filmes. Neste momento 24, nós vamos tomar como fio condutor a Esfera do Dinheiro. A Esfera do Dinheiro é uma esfera que se usa muito a miúdo com a esfera do cinema. O cinema é uma arte que foi qualificada de industrial e isto é uma coisa da sabedoria popular, a relação entre o dinheiro e o cinema. O primeiro é o Barre, do Ligo de Mulher. É uma corte de mensagem de 1984, já marcada por um certo luto, digamos, das grandes lutas revolucionárias dos anos 60 e 70. É um filme hilariante sobre pessoas que tentam escapar ao pagamento de bilhete no metro de Paris. Na verdade, o filme fala de uma questão muito séria, que é a questão de saber por que raio de carga de água que as pessoas têm que pagar bilhetes para irem trabalhar, para irem produzir riqueza. E, de uma forma mais alargada, porque é que o serviço público não é gratuito. O filme que vamos ver a seguir são As Recortações da Casa Amarela, do João César Monteiro. É um filme em que o João César Monteiro encarna a personagem do protagonista e, de alguma forma, este filme fala-nos do casamento difícil entre um Portugal pelintra, mas insolente, um Portugal desbocado, mas Portugal dos pequeninos e o maravilhoso mundo novo da Europa, à qual Portugal se propôs a dirigir. O Idol Class, quer dizer, a classe sociosa, em que o grande Chaplin reflete sobre a sua relação com Emma Provines e sobre a sua própria pessoa. Ele está a transformar-se num homem rico, mas ele quer, ao mesmo tempo, manter em mente, manter-se fiel à forma que tinha de questionar o mundo e de ver o mundo enquanto homem pobre, enquanto homem precário. É um filme que nos fala do dinheiro, visto por Robert Boisson, é aquilo que está na base do despertar das poluções criminosas. É uma espécie de balão de ensaio do João César Monteiro para aquilo que viram a ser mais tarde as recordações da Casa Amarela. É um filme protagonizado pelo Luís Miguel Sintra, julgo que será, se não o seu primeiro papel no cinema. Um dos primeiros papéis do Luís Miguel Sintra no cinema. Ele é novíssimo e belíssimo e só para vê-lo vale a pena vir a serralos. Neste filme, de facto, o Paulo tem a ousadia de se atrever num território muito estranho, que é o território onde é uma forma, o ouro, o dinheiro, se confunde com o sexo. É um filme extremamente poético, extremamente lírico e livre. Teve uma recepção internacional notável. E penso que, em termos de distribuição nacional, o filme não teve, digamos, o impacto junto do público que teria merecido e que teria, certamente, conseguido se as questões da distribuição nacional não fossem... se a situação da distribuição nacional não fosse o quê? Uma obra-prima absoluta da história do cinema, e eu meço as minhas palavras aqui, não é exagero. O Greed, a tradução em português é Aves da Rapina, do Eric von Stroheim, que era um homem muito estranho, uma espécie de cineasta maldito, deixou imensos filmes por acabar. O Greed é, certamente, a sua obra-prima. Realmente, mostra-nos a história da transformação de seres humanos em monstros, por causa do dinheiro, por causa da ganância. O sabor do cinema não pode mudar o mundo, mas pode, certamente, mudar as tardes de domingo. O sabor do cinema, como conversa. O sabor do cinema. Tchau.